Boa tarde! Forma 26 para 40 pessoas, corante azul da FAB. Fiz um acabo aqui, tipo um ganache de leite condensado e cacau em pó. Vou testar aqui, como é que foi. Bati um leite chantilly, vai ser um bolo azul e branco, recheio de ninho, negresco e chocolate. Para cada camada de recheio, coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, 2 colheres de margarina, 2 colheres de farinha de trigo, 1 colher e meia de cacau em pó, 3 colheres de leite em pó e quebrei 7 biscoitos negrescos no ninho. Ficou o ninho com chocolate. Bico 1M, tá bom? Ele vai ser branco, com uns detalhes azuis e umas bolinhas douradas. Aqui, ó. Só cobrir aqui o bolo. Chantilly Amélia, ele veio em um ponto diferente. Onde eu bati, ele estava ruim de... ruim não, estava dando um ponto rápido e ruim de alisar. Então, eu falei o quê? Já que deu trabalho, o que eu fiz? Comecei a bater na basadeira lenta. Porque ele não estava dando muito rápido. Nesse caso, hoje eu testei na lenta e deu super certo, viu? Tá aí, ó. Mesmo com o chantilly que eu usei ontem e deu trabalho. Hoje, eu bati normal. Assim, não bate sempre, sabe? A mesma temperatura, porém só mudei a velocidade. Ficou normal agora. Esse chantilly é assim, um dia ele vem normal, depois ele vem já, demora de dar ponto e fica assim. Aí você tem que saber a hora de mudar, se bate rápido, se bate devagar, viu? O meu deu certo agora. Eu ando muito trabalhando pra fazer, fazer. Eu bati na quantidade maior de chantilly, quando fui ver, estava tudo assim. Aí, pronto. Legal? Normal, viu? Eu bati na lenta e deixei um ponto, um pouquinho menos do que eu faço. Pra não dar trabalho. Na hora de alisar aqui, assim, ó. Porque pega bem, na hora de alisar. Porque rosé que a gente faz, mesmo ele mais duro, dá pra fazer. Só que nesse ponto aqui, com alisado, dá um... Opa, desculpa. Eu bati um litro de chantilly, viu? Só que eu acho que eu vou gastar menos, porque não vai ter muita decoração. Prontinho. Deixa eu só pegar aqui a espátula. As que eu vou usando. Só aqui, ó. Só. Tá vendo? Tá um ponto neutro, normal. Um que eu mudei que eu bati hoje na lenta. Aqui, ontem deu um trabalho. Ontem tem menos bolo que hoje. Bolos menores, porém, tem esse problema de fazer assim, não de alisar. Deixa eu tirar e já bati, já bati, pronto. Se eu ficar mexendo muito aqui, eu vou envelhecer, então tem que ser breve. Por isso que eu falo, tem que conhecer o chantilly que trabalha. Tem vezes que o amelo vem com a cor meio amarelada, aí eu sei que tá diferente. Demora um pouco mais de me dar o pó. Tem vezes que chega com a... Vem ao vinho, porém, pronto muito rápido. Aí tem que ter cuidado também. Sempre cuidando assim, né? Tomar que a calda dá, porque como eu nunca fiz essa calda aqui, nunca usei aquela calda, eu fiz um pra testar, aí não deu muito certo. Deixei lá na vasilha. Aí fiz a outra pra testar. Tem um ganache, né, que faz com creme de leite. É bem prático. Aí como eu não uso barro de chocolate, não quis comprar uma barra, só pra fazer esse pouquinho de calda, então eu vou dar o meu jeito. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O chantilly está no ponto ótimo. Eu até comprei outra... Mais quatro, para poder misturar. Se caso não dê certo o que eu pensei aqui. Mas deu certo, eu vou usar normal, até vou ficar no pelo. É assim, ó. Sempre que for comprar um chantilly e der alguma diferença, o que você faz? A primeira coisa a fazer é olhar a data. Se for comprar outro, compra de data diferente. Pronto. Acabou o problema. Mas se não for comprar, tem que... Dá um jeito. Vou usar aqui a espátula número 2, viu? Tá blue stars. Assim, ó. Epa, é de cá. Quase errando, viu? Essa aqui eu vou usar. Ainda bem que eu olhei na hora, Isaac. Muito bem, Isaac. Na hora você olhou, viu que estava errando e não errou. Rimou. Na hora você olhou, viu que não estava errando e não errou. É, tá vendo, mãe? Inteligência? O que foi? É, a minha rima. Na hora que estava errando, você viu que não errou. Sei que era mais, esqueci. Esqueci. Mas tá aqui gravado, não? Sabe o que eu falei, não? Na hora que eu estava errando, eu vi, sei que era mais, que... Ah, parou. Depois eu volto no vídeo e vejo o que eu falei. Eu nem sei mais o que eu falei. Gente, que um mês. Na hora que estava errando, você viu que não errou. Então, sei que era mais, acertou. Mas o trabalho não ganhou mais. Vou acantar. Esse fechinho é bom, porque ela adianta bastante trabalhar aqui assim, né? Nessa espada aqui, ó. Maior. Gostei muito de fazer com ela. Vou fazer aqui o detalhe com a colher, que ajuda bastante também isso aqui. A hora de... Aqui, ó. Pegar aqui assim, ó. Fica bem legal. Pronto. Agora é a parte que eu ainda não fiz, viu? Olha isso aí, ó. É papel. Isso aí. Olha isso aí. Não fiz. Vou testar agora o que vai dar aqui. Tomar que fica bom. Porque eu sei que com ganache fica bem legal. É mais fácil. Só que eu não uso bar de chocolate. Para eu comprar uma barra de 10 a 12 reais e deixar aqui sendo usado, então... Eu preferi testar aqui do mesmo jeito. É bom que não fica o preço de dar um jeito. Ela tem que ser assim, assim, assim. Ela tem jeito, né? Então... E agora... Tantantantã... Aqui, ó. Tantantantã... Tantantantã... Não pode entupir. Aqui, ó. Essa colher de açúcar. Não pode ser de açúcar, pode ser de... De... De feijão, de arroz. De feijão, né? Aqui, ó. Deixa eu ver a posição que eu coloco para poder pegar certinho. Porque eu não sei... Acho que tem que ser de cara. Quer ver? Vou só... Vou mudar aqui, viu? Rapidinho. É que não vai pegar, não. Vou mostrar a mim. Deixa eu... Mudar aqui, então, rapidinho. Coração Bora Bora Deixa eu usar a cabeça Pra não ter risco de cair Esse cara ele leva Esse cara ele tem a cara comigo Ui, bovado de novo Porque O jeito que eu ia fazer Eu não ia mostrar Então Tá torto não, é a cama que fica assim Bora Aqui ó Dá um espacinho Aperta Fica bom Dá um espaço Aperta Entupiu Deixa eu limpar aqui É pra quem nunca fez E fez do seu jeito Por causa do meu jeito Tá bem legal É mãe Mãe Surpresa agora Eu nunca fiz Eu não usei o ganache Que A maioria das pessoas fazem Entupiu de novo E ficou igual Eu imaginei Aqui Gente Por que tá assim Entupindo Porque eu conzei Num forno alto Viu Aí ele ficou As bolinhas Tá bom Mãe Tá 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 bom Olha a mãe lá 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 Oi, tudo bem Mãe já lê Pra quem não conhece a mãe Como é que ela lê Tá bom Mãe? Tá Ficando bem Viu Aperta um pouquinho Dá um espacinho Aperta de novo Dá um espaço É Eu fiquei besta agora Não menti não Aperta Dá um espaço Aperta de novo Ótimo O ganache É ganache? Eu acho que é É O mercado aqui deu certo Então Trabalho aí Gostou Puxar a câmera aqui de novo Pra não cair no bolo Se não cair no bolo É quebra o bolo Quebra o celular Quebra tudo Tchau Vai Ai, que bonitinho Ó, Isaac Bora Lá de mensagem Ombro Tá bom Tá bom Não cai mais não Fica aí Se não vai cair Para lá embaixo Vai ficar feio também Vou usar o azul da FAB Viu Viu Um pouquinho desse Fale de condensado Cadê o otavinho Um pouquinho Um pouquinho Dessa azul aqui Viu Calma É um pouquinho só E troquei um pouco Do leite condensado Pra não margar Viu 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 Também aqui E vou só Fazer em cima Ali Tchau 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 Agora as plaquinhas Eu bati aqui Um número de chantilly Agora eu faço aqui Na parte de oitocentos e menos Tá bom Oitocentos Deixa eu pôr aqui Um pouquinho as bolas Aqui Vou dar o arzinho aqui em cima Aqui ó Rosentino Vou cortar as plaquinhas agora Mais ou menos Onde eu quero Pra ficar Certo A verdade dele Da verdade Aqui No meio Dois corações Dois corações De uma história Saúde Paz Já colei Sabendo onde é que eu quero Colocar as plaquinhas Já viu Isso que já vem Tudo assim Já certinho Já Tem duas bolinhas Também aqui Esse ficou bom Aí ficou assim Por mim Eu colocaria um azulzinho Aqui Mas aí não pediu Colocar não Não Embaixo Não Para destacar mais Até não pediu não Não Dá uma espetinha azul Lá embaixo Deixa eu mostrar aqui Assim Ficou Aí Meu ganache Deu certo Acho que é Muito obrigado Boa tarde E até a próxima Tchau Até a próxima Pessoal Muito obrigado